De toda parte, São Paulo inteiro faz mutirão São Paulo de pau e pedra, São Paulo de pedra e cal São Paulo fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo de pau e pedra, São Paulo de pedra e cal São Paulo fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo de pedra, São Paulo de pedra e cal